Ok, por que eu tive mais um veículo aí recuperado pela equipe Corpus? A lida em recuperação de veículos. Essa moto foi tomada de assalto com bom sucesso e foi recuperada ali na Vila Manoel Sátiro, mas precisamente na rua Creuza Rock. Ressaltando aqui o apoio dos guerreiros da Polícia Militar sob o comando do Cabo Assunção 07 e 14. Corpo de Segurança. Quem tem está seguro.